Boa noite, como você vê o meu nome de Maris, repete o som. Ok pessoal, diretamente Denise pra vocês, DJ News Onel, DJ Viello de Paris, Subida 10, é carga, o torno que se toca desta batida todo mundo, eu e, as damas gritam, eu e, as mãos voarem, eu e, a quina disto, eu e, quem tem tal o vento, eu e, aquelas damas, eu e, morre na tal verdade, eu e, as lindas da da ciência, eu e, as lindas tão baterem, eu e, Subida 10, como todo mundo dança. V, 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 T, cheira, se lisa, ê, subira, se lisa, ê, subira, se lisa, ê, me e, cheira, se lisa, ê, v, T, cheira, se lisa, ê, subira, se lisa, ê, me e, cheira, se lisa, ê, quero ver as mãos no ar, e agora vai assim. O anel sol é que tu sabanté, DJ dole que tu sabanté A minha missi já sabanté, tabu bobeu é que tu sabanté Du chambu boja sabanté, tu fucamei que já tomate Tu DJ top! A casa não só tem o palco, que emagreza por mim, macho morto Os cansa que tuian para canté, que nem tal para ti que me casima Que foi que a vida que me filha, que foi ver hoje, uva cuntilha A dança aqui, eu rei cei A dança aqui, eu rei cei A dança aqui, eu rei cei A dança aqui Dinópia no meu espécie da faca, má da faca A dança do tirir, 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 a dança do tirir. A dança do Tiriri 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 A dança do Tiriri